Hey guys, this is not Psicodélico Esque But I'm trying to do a song anyway Viado não é verde, verde é bambu Bola na rede, pau no sul, bambu Make sure you check my last videos video And my last videos video My last videos video And my last videos video I don't know why it's better Make sure you check my last videos video And my last videos video Make sure to check my last videos video And my last videos video And my last videos video Abalando essa porra, mano Tipo 1, Fuceta Um idiota filmando por diversão E essa porra ultrapassou mais um Um golão Mas continuo falando com as minorias Se sucesso fosse fama, a gente me comia Se liga na fita, maluco, vermelho é quem fala Call a wake, patro de essa letra Eu sigo xingando, escandalizando Fico xingando, escandalizando Cagando na cara de quem tá tirando Não gosto de emo, não gosto de parte Não gosto de plebe, de puta, de pá Não gosto de nada, nem gosto de mim Nem gosto daquilo que você gostar